Olá, pessoal, eu me chamo Rebeca Prado Costa e eu sou acadêmica do terceiro semestre de enfermagem pela Universidade Estadual Vale da Caraú e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como a Educação e Saúde para os Profissionais de Ensino Infantil em Situações de Engaço. Já tenho a minha, juntamente com Priscila Guilherme de Jesus e Maria Eduarda Corrêa Martins e com a orientação de Jéssica Costa Brito Pacheco Moura. Bom, a obstrução das vias aéreas por corpo estranho é um grave problema clínico com altas taxas de mortalidade, onde o público mais afetado são as crianças com idade igual ou inferior a 3 anos de idade, onde elas apresentam maior risco de aspiração de objetos pela tendência de levar objetos à boca, podendo levar o engasgo. Por mais que esses casos sejam de alta letalidade, eles podem ser reversíveis se eles forem realizados de um tempo adequado e eficaz. Por isso, é muito importante a disseminação e propagação de informações a respeito sobre esse tema. Nesse sentido, o papel do enfermeiro como educador dos profissionais de ensino infantil é de extrema importância, de forma a prevenir e intervir frente ao engasgo com crianças, além de garantir um manejo adequado e imediato, evitando, assim, situações irreversíveis. Além disso, a pesquisa busca responder também o seguinte questionamento. Qual a contribuição do enfermeiro na propagação de informações acerca de situações como o engasgo para os profissionais de ensino infantil? O objetivo da pesquisa é identificar, através das produções científicas, a educação e saúde dos profissionais do ensino infantil acerca do manejo do engasgo. A metodologia aplicada trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo construir uma análise aprofundada sobre um fenômeno a ser estudado. Dessa forma, foram estabelecidos os escritores em saúde de ex-engasgo e criança. As estratégias de busca estabelecidas serão na língua portuguesa, inglesa e espanhola com o operador boleano ENT. A informação, a fonte de informação utilizada foi da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, nas bases de dados LILAX e BENDEP enfermados. O recorte temporal foi nos últimos cinco anos, a partir do ano de 2018 a 2022. Os critérios de exclusão foram aqueles artigos que não se adequavam à pesquisa, onde inicialmente obteve sete artigos e, após utilizar os critérios de inclusão e exclusão, eliminaram os três artigos, ficando o quadro para avaliação, onde foram unidos, pesquisados e tiradas as informações necessárias para realizar a pesquisa. Através, depois, na realidade, da revisão de literatura das pesquisas das bases de dados, pode-se observar a importância da promoção de saúde com os profissionais de educação infantil na intervenção imediata, como também na promoção de saúde, garantindo a prevenção de acidentes, como no caso da obstrução das vias aéreas por corpo estranho ou vaca. Ou seja, é muito importante que haja essa educação em saúde e promoção, a fim de garantir também uma melhor qualidade de vida e segurança, tanto para as crianças quanto para os pais, que deixam a criança no ambiente escolar e querem garantir que ele esteja seguro. Então, essa promoção à saúde é muito eficaz. Por quê? Porque, às vezes, quando acontecem essas situações de emergência, elas são negligenciadas, porque, principalmente, os profissionais que estão inseridos na educação infantil, eles não sabem qual manejo seguir e nem orientação. E o ambiente escolar é um lugar que está muito propício a ter esses tipos de emergência. Então, essa promoção em saúde é muito adequada, no qual o enfermeiro pode realizar estratégias e ações tecnológicas que vivem justamente essa informação acerca de situações de emergências, como é o caso do engasgo, do ovácio, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Conclui-se, então, que a criança, durante o seu período de desenvolvimento, principalmente nos seus primeiros anos de vida, está mais propensa a passar por casos de emergência como engasgo. Sendo assim, é necessário o fornecimento de informações relacionadas a primeiros socorros para que os profissionais inseridos no ensino infantil, visto que a escola é o ambiente onde as crianças passam a maior parte do tempo, podendo ocorrer casos em que necessitam de atendimento imediato. Ou seja, a escola, por ser o ambiente onde as crianças vão passar a maior parte do tempo, ela precisa ter esse preparo realizado por esses profissionais para que eles se sintam aptos para vivenciarem essas situações de emergência, visto que a mortalidade infantil por causa do jovem é muito grande. Então, através dessas pesquisas, concluíram também que após estratégias que foram feitas pelos enfermeiros, teve um aumento de 30% na melhora dos casos de engasgo. Além disso, pretende-se que esses números chegam também para outros casos de emergência. A pesquisa usou como identificar os casos de engasgo, mas é muito importante que haja também um preparo, não só para esse caso em si, mas sim para todos os casos de emergência, visto que as crianças estão propensas a passar por isso. Por isso, a pesquisa, ela teve grande relevância na questão de preparar o ambiente escolar para garantir uma qualidade de vida e desenvolvimento saudável das crianças. E aqui fica as referências, o QR Code, as referências que foram utilizadas para a montagem da pesquisa. Espero que vocês tenham entendido e gostado de aprender mais sobre o tema. Obrigada pela atenção.